É, tá gravando. Então, vamos começar, né? Começar naquele belo estúdio. Bora lá, né? Bora, 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 bora naquele piquini. Vou jogar duas partidas e uma ranquinha. Agora isso vai dar certo. Eu vou tirar um pouquinho do chão do jogo pra não atrapalhar vocês, mas escutarem ele. Sempre acontece esse bug. Olha isso, hein? Esses sonoros quase não bastam. Olha, eu nunca sei os sonoros, tá vendo? Minha capinha. Faz isso de capa. Subimos um capinha ali. Aquele bicho. Tilo. Subimos um capinha, bora ver se tá gravando aí. Ainda está gravando, mas... Tá gravando. Está gravando. Nós já sabemos que está gravando. Não usa a galera pra hoje. Olha ali. Vou gravar a fé. Ok, agora foi a vitória. naquele pequeno gravando a gente vai fazer nada só pra você saber se tem que eu tô usando aqui ó se você tem que eu ganhei de graça é bem fácil de ganhar fora né, vamos ver tem um cara lindo, a gente vai colocar isso pra baixo vamos lá pra baixo, vamos lá pra baixo não vai tentar cair naquela casa ali ó onde a minha beira branquinha tá ou naquela outra lá, bora nessa daqui primeiro né porque, não sei, mas bora nela a gente tem um drop, bora de boa né, tranquilo só queria ver o que era aqui e tem um pouco de vida, não tem importância né mas bora lá, que a gente vai dublar isso aqui é uma dublação da gravação do primeiro teste eu tô só dublando pra ver o que que tá acontecendo é claro, eu sei dublar e o hacker, sei lá como é que era o nome daquele bicho morreu acai é boa acai de ficar mais grande é melhor ainda pega pra caneta ainda fica tudo mais grande é melhor acai né porque não gosta de usar muita caia como eu bora lá bora lá Bora lá, né, gente Amei todas as coisas sonoras Quero saber, bora jogar de água, gente Tá bom, já vou pegar Hoje eu quero jogar de água Tá bom, já vou pegar Calma aí, eu tô jogando agora Outra picareta Quem vê essa aqui, você não gostou tudo Bora lá, hoje eu tento jogar de água Eu odeio a água, todos sabem muito Até vocês, né Devem saber Eu nunca pego a água assim pra jogar Mas esse é o desafio Eu tento jogar de água Mesmo eu odio a água E a X-N8 Mas a X-N8 tá com medo de perto de mim É, tá com medo de partida Não pro final Nem pro início Deixa eu chamar ela melhor Pegue Pegue, quer dizer Não pegue Não pego Ela pega Por quê? Por quê? Porque a X-N8 é brava Eu prefiro a X-N14 Mas hoje eu prefiro a X-N10 Oi, mas Todo mundo que é meu amigo sabe que eu odeio a X-N14 Demais Bora Tentar usar a X-N10 Eu não uso muito a X-N14 Não é só um pouquinho Meu ping tá bem no desimento, tá gente Se travar, desculpem aí É porque o meu ping tá lá no 259 Dá pra vir Tá no 900 100 E por aí vai Correr com seus filhos No fim da partida Vocês não podem ficar tirando o clima Pra tentar achar o cara, tá? É só uma vida de amigo Eu não faço isso Nunca fiz Nunca vou fazer Eu não sei o que eu vou fazer nisso Mas Para ver se Estou aqui tranquila Eu abro o meu e fecho Eu abro, fecho e trato de arma Sabe, é muito estranho Eu estou lá O que é o homem? O que é que eu vou ter? Porque eu vou ter por aí Ah, não, não vou ter Que pena Que pena Porque eu tenho amigo Eu não sei o que eu tenho Penoventa Penoventa Aqui onde eu moro Aqui é Penoventa Então O que é que é Penoventa Não é, cara Capachun Capachun É só um negócio Não é que eu falo Camichune Vou chamar de Camichune Camichune Eu vou chamar de Camibé Amor 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 Esse é um cara Dentro no máximo Que é o meu papai diz Porque é um Aham, vou fazer um botão Aham, se eu se brincar É só que eu vou olhar para baixo Fica super Puxa Então vocês também sabem Eu vou ver a casa Eu preciso Amor 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 1, 2, 3, 2, 3, 1 e 2, 2, 1 e 2. O meu amigo prefere o espar 2, é o meu deus um desafio. É o mesmo. É o meu amigo, que prefere o espar 2, que vai no sair. Eu não entendo que eu oujo as espar 2, mas eu gosto de na M das 14. Eu quero levar mais dois, que o meu guardinho deve ser correto. Como final, começo do partido, o P40 é o essencial. No meio, o Mfk é boa, quer dizer, no meio, o P40 ainda é boa, mas por sinal a M1014 é uma maravilha cara, a M1014 para mim é melhor arma, mas eu uso a M1014, mas eu uso a M1014 para mim é melhor, porque a M1014 para mim é melhor, porque eu não vou deixar de usar a M1014, eu gosto, eu uso bastante até, mas eu uso mais a M1014, mas nessa M1014 eu vou tentar montar para vocês, porque eu não uso tanto, olha, eu vou tentar usar mais M1014, MP40, sendo que eu não uso, só para vocês saberem, eu não uso M1014, eu não uso MP40, eu confundo muito com a M1014, isso é meio doido mesmo, às vezes eu tenho um probleminha, tem um cara ali, olha, tem um cara ali, olha, o cara está ali, vai, 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 sei que está ainda. Oh my gosh, o cara tá ali, velho, pra que o rosto, o rosto, eu faço isso, pega uma arma de rosto. Vamos lá. a 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 tchau